O presidente convocou uma reunião lá na mesa com todos os líderes agora para fazer um novo projeto de resolução para que a gente possa apreciar os vetos. Nós estamos acumulando aqui vetos, nós temos 14 projetos que têm vetos feitos, apostos nesses projetos e a gente não está conseguindo encontrar um ordenamento. Vai voltar a ser o voto aberto, de cedo, desde que seja com anuência de todos os líderes, o votamento do painel, senão as cedas já estão distribuídas antecipadamente e com as cedas distribuídas antecipadamente a votação será muito mais rápida. Você tem que mudar a sistemática para permitir que as sessões do Congresso Nacional avancem com relação à apreciação de cada veto. Senão os vetos se acumulam na prática e aí você realiza as sessões e essas sessões não deliberam que acaba esvaziando.